Fala galera, aqui é o Abut e no vídeo de hoje eu estou de volta, depois de muito tempo, com o Warmate.io Mano, vocês pediram demais pro Abut voltar a jogar Warmate.io Então eu tô aqui de volta, mas seguinte cara, faz tempo que eu não jogo hein E o jogo mudou demais cara, tem muita gente jogando esse jogo velho O que que é isso? Na minha época não era assim não E seguinte cara, como tem tanta gigantona jogando Caraca, outra, tem tanta gigantona jogando cara, que eu tô preso no meio de uma aqui cara Aqui, mano, eu tô preso numa gigantona e ela não deixa eu sair E que eu, ele me dei, nossa, calma, é minha, é minha, sai fora Olha, cuidado, caraca velho, eu tô de mosquitinha Ah não velho Outra, morreu, outra gigantesca, pega toda a massa Pega toda a massa, vai ficar gigantesco Caraca velho, fora ficar gigantesco, peguei toda a massa de uma gigantona Caraca, eu preciso sair daqui, eu tava encurralado Será que já acabou toda aquela massa que apareceu velho? É muita minhoca, é muita minhoca jogando Morreu uma super, uma gigantesca E eu não consegui pegar quase nada de massa Mas galera, é o seguinte ó Se você quer que o Abut continue Caraca, morreu outra gigante Morreu outra gigantesca Se você quer que o Abut Um e ferrou Vou ter que fazer a curva aqui Continue trazendo vídeos de Warmate.io Mano, não se esqueça de deixar muito like no vídeo E comentar Quero Warmate nos comentários, beleza? Agora ferrou que eu vou morrer Não ri Comente e ferrou, morri Meu Deus Ai Meu Deus, que difícil velho Comente quero Warmate nos comentários Pro Abut voltar a trazer vídeos maneirões de Warmate.io Seguinte cara E agora o que eu faço velho? Tô encurralado por um monte de gigantesca aqui Nossa velho Acelera, cuidado Nossa Mano, tô muito encurralado aqui velho Não tem como sair Não tem como sair Só esse bestão me enchendo o saco aqui Aí, liberou espaço Nossa, mas o cara tá aqui gigantesca ainda Cara, tá complicado jogar Warmate Porque mano, as minhocas tão ficando muito gigantesca velho Muito gigantesca Os caras tão com 5 milhão e 900 mil pontos Na minha época não chegava nem a 2 milhão Tá super complicado ficar gigante nesse jogo Mas o bom de ter gigantão É que morre gigantão E quando morre gigantão O negócio fica louco velho Quando morre gigantão A gente pega muita massa Bora voltar Pegar a posição vez 2 O que que é isso daqui? Será que é o aniversário de 5 anos do Warmate? Mas já Eu comecei o canal quando lançou o Warmate Antes de lançar o Warmate Morreu uma gigantesca Meu Deus Ah, era só um pouquinho Agora ferrou Agora lascou, hein Faz a curva Ah, rapaz Você tá jogando com um cara que é experiente Não sou qualquer porcaria não, fi Caraca Nonagésimo lugar 90 Meu Deus Tanto de gente jogou Vez 10 Peguei uma posição vez 5 E uma vez 10 Massa, 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 massa Pega, 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 pega Olha o tanto de massa Cresce, 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 cresce Possa, alguém pega, 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 pega Tanto de massa Peguei massa com a posição vez 10 Tô gigantesco Mano, tô gigantesco 28º lugar 1 milhão e 470 mil pontos Mano, depois de tanto tempo jogando Consegui mais de 1 milhão de pontos Não é pra qualquer um, velho Caramba, caramba, caramba 1 milhão e 500 mil pontos 23º lugar Caraca, hein Tô emocionado, velho Tô gigantesco Por isso que eu falei, cara O bom de ter um monte de minhoca gigantesca É que quando morrem as gigantescas Você pega muita massa E aí sim você fica gigante, cara Ó, vamos pegar tudo a massa Aqui do lado Boa demais E se a gente começar a riscar E tentar sair eliminando todo mundo O que a gente faz, cara? A gente tenta ficar maior Ou começa a riscar E sair eliminando todo mundo Tô em 22º lugar Com 1 milhão e 500 mil pontos E pra entrar no ranking Eu precisava de 2 milhões e 800 mil pontos Mas como que eu vou entrar no ranking Se eu não consigo nem sair daqui Caraca Acelerou Vamos arriscar Errou Vou fazer a curva aqui Meu Deus Sai fora, rapaz Nossa, morreu gigantesco Nossa Vai da curva Ah, o cara vai pegar Ah, mas não acredito O cara vai pegar toda a massa Que era a minha A massa Era a minha Lascou Vou tentar fazer a curva Vou rir Consegui fazer a curva Meu Deus Agora pega a massa Nossa Não acredito que veio um gigantesco Pegar a massa, velho Faz a curva Faz a curva Faz a curva Seu vacilão O cara Vem pegar a minha massa Caramba, velho Eu ia pegar um monte de Olha isso Tá lotado de cara aqui Tá lotado de gente jogando Põe o gigantesco Meu Deus Pega toda a massa Mano, garanti muita massa 19º lugar 1 milhão e 600 mil pols Garanti muita massa, velho Vocês perceberam que esse cara Não acaba nunca? Acabou só agora O cara não acabava nunca Mano, deixa eu sair daqui Senão esse cara vai vir Querer me encurralar aqui Ou me lascar, né? Nossa Mano, tô super preso aqui Não consigo sair Tem que torcer Pra ir morrendo a galera Em volta, né? Não Ah, mano Eu não acredito nisso, cara O que esse cara fez, velho? 1 milhão e 674 pontos Caraca, cara Ele nasceu num lugar Que tem mais gente gigantona ainda Que que é isso, velho? Ele me deu um gigantesco Meu Deus Como assim, velho? Eu não tô com nenhuma poção Nossa, eu tinha muito que tava poção vezes 10 Eu ia conseguir crescer demais, velho Olha, sem nenhuma poção Eliminei um super gigantesco E já tô com 25 mil pontos Como assim, velho? O bom de ser pequenininho Que a gente consegue eliminar os gigantescos Que eles nem vê a gente Ih, agora vou morrer Agora ferrou pro meu lado aqui, mano Não, vai Como que eu faço pra sair daqui? Morreu Nossa, eu vou ser gigantesco Meu Deus Poção, poção, poção Preciso de poção Tô só vez 2 Meu Deus Que sorte é essa, velho? Que sorte foi essa, cara? Só faltou uma poção vez 2 Uma poção vez 5 Pra ter mais sorte ainda Consegui crescer muito rápido 540 mil pontos Em 41º lugar Mano, tomo de... Ih, agora lascou Por que que eu fui fazer isso, velho? Aí consegui sair Boa demais 500 mil pontos Mano, essa segunda game... Ih... Vou morrer Vou tentar fazer a curva Mas não sei se vai dar Consegui... Consegui, cara Ai, mano Galera, voltem a jogar o Warmate.io E usem a tag AB Pra representar a tag, velho Eu quero ver todo mundo Jogando Warmate.io Deixa eu voltar Ah, o cara já pegou Mas que cara ligeiro, mano Mas que cara ligeiro, velho Eu quero ver todo mundo Jogando Warmate.io Aqui Sai fora Sai fora que é minha massa Deixa eu acelerar Sai fora Não, mano Tô arriscando Tô passando no meio de tudo Tô arriscando demais aqui Hum... Agora ferrou Agora faz a curva Faz a curva boa Faz a curva de novo 549 mil pontos Caraca, velho Como que eu saio daqui, mano Como que eu saio daqui, velho Vamos passar aqui Vamos arriscar Vou virar aqui Senão eu vou morrer Tô demais Passa aqui, velho Acelera Acelera pra não morrer Vira pra não morrer Mano, lascou Galera Seguinte Na primeira gameplay Eu consegui 1 milhão e 600 mil pontos Nessa segunda gameplay Eu consegui 547 mil pontos Porque eu arrisquei mais Velho Eu tô voltando A jogar Warmate agora Vou voltar Se tiver muitos e muitos comentários Nesse vídeo E se vocês comentarem Quero Warmate Então Quero Warmate Vai ser nossa palavra secreta E vai ser aí Algo que vai me incentivar A trazer mais vídeos De Warmate.io Então deixa muito like Se inscreva no canal Bora lá Bora jogar mais Warmate.io Espero que vocês tenham gostado Valeu e tchau